e fala minha gente vamos assistir agora um vídeo bacana minha gente Paulo André tá com ranço de Jade Picon a gente vai assistir esse vídeo e no final eu vou explicar melhor para você tudo do que levou eles aí a ficarem indiferentes um com o outro então de olho na tela um bora para o vídeo desde já te convido deixa o like aqui nesse vídeo se inscreva no canal e ative o sininho bora lá bora ver o início da discussão de Jade Picon e Paulo André bora lá eu já tava já tinha algo uma força me levando para fora da cama que eu acordei e falei vou levantar vi a casa inteira dormindo a hora que eu vi ele eu falei vai não é possível eu pelo menos não deito no meio do gramado e fico lá se eu não acho que vai acontecer alguma coisa mas enfim já foi eu atendi é isso aí minha gente ó como você viu na capa desse vídeo bem na hora que Jade Picon falou Paulo André cruzou os nossos braços é o seguinte para você entender Arthur Aguiar antes de ontem ou seja na quinta-feira e também ontem na sexta-feira Arthur Aguiar e Gustavo os dois falaram eu não vou atender o Big Fone eu posso estar debaixo do Big Fone eu não atendo porque eu não estou sentindo que esse Big Fone é algo bom e que tem até essa conversa aqui no canal que eu já trouxe para vocês porém que daí ele Paulo André foi falar isso para Jade Jade tá querendo dizer a Arthur foi espertão tava deitar do lado de fora do Big Fone mas eu fui mais esperta fui lá e atendi porém que Arthur Aguiar ele estava querendo ficar isolado estava querendo ficar só porque ele está sentindo que ele fez algo errado de não ter colocado que ele estava expressando ele falou assim pô cara quero ficar só porque eu sei lá como é que eu tô sendo visto lá fora talvez como cara que teve a chance de colocar Jade no monstro e ficou com medo de colocar ela no monstro ele tava ali fora deitado tranquilo sozinho refletindo tocou o telefone Jade saiu correndo e atendeu da IPA tá dizendo que não que Arthur não iria atender porque Arthur e ele ali Gustavo já tinha um dito que mesmo se o Big Fone tocasse quando ele estivesse ali em frente ao Big Fone só eles eles não iriam atender porque eles estavam sentindo que era algo ruim de fato foi algo ruim Jade Picou não está aceitando Paulo André fazendo essa defesa de Arthur Aguiar Jade tá dizendo é impossível como é que o cara fica do lado de fora sozinho no gramado sem tá querendo que o Big Fone toque é impossível que ele atender duvido se ele não estava esperando o Big Fone IPA tá batendo pé firme dizendo que não que com certeza Arthur Aguiar não iria atender o Big Fone ele tá assim ó de braço cruzados não tá gostando nada disso dessa temosia que já ele já ele ficou está batendo boca com ele falando que Arthur Aguiar não iria atender ele está dizendo que não iria atender minha gente você quer emagrecer nunca foi tão fácil minha gente emagrecer emagrecer de forma saudável de graça fazendo exercícios na sua própria casa exercícios top gente essa camisa tava apertadona tava bem arrochada em mim eu já comecei a fazer os exercícios só para aqui mas a camisa tá afogada como você consegue ver ó minha gente daqui a pouco vou ter que até comprar umas camisas aí com número menor então vou deixar esse vídeo para você aqui na tela para você conferir assista veja como é fácil fazer esses exercícios gente se você fizer oito minutos minutos em apenas oito dias se você de fato fizer aí você vai começar a ouvir pessoas falando Nossa você tá mais magra em você tá mais magro em gente isso ó eleva o nosso autoestima então tá aí o vídeo agora na sua tela cinco segundos para você clicar e assistir cinco assista quatro aproveita de graça três assista dois dois assista um assista bora emagrecer juntos minha gente